E olha quem chegou aqui no servidor chinês, o banner do Mu Divino, então isso quer dizer que em breve nós poderemos verificar se ele vai ser hypado ou não nos duelos galácticos e semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer aquela análise das formações utilizadas do servidor chinês, se o Mu Divino vai ter uma boa adesão ou não. Mas independente disso, esse vídeo a gente vai tentar nosso uau inflopado de sempre, de todo mês, e também conferir os eventos que veio com o Mu Divino, inclusive seu modo história, ver se vai ter algum spoiler lá pra gente também. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nendis, a gente se é awake, então bora lá conferir as novidades do Mu Divino. Então ele veio aqui com o skinflip repetido, do Oneiros, a gente não pega nada, a gente não pega nada, então eu só peguei da Seraphina aqui, vamos entrar pra Roda da Infortuna. Não teve nada de bom aqui, é uma geminha, ajuda porque aqui a gente não tem muita gema, né? Restituição dos eventos chineses totalmente diferenciada, e temos agora o modo história do Mu Divino. Vamos conferir se tem alguma coisa diferente ou não pra gente hypar, né? Lembrando que o Mu Divino ele deve chegar, deixa eu ver, em janeiro, né? Em janeiro, esse mês é o Hasgut, que vai chegar semana que vem, já tá lá nos duelos sagrados, no Cogs. Lembrando que aqui a história dos divinos é original decente, tá? Então tem que ficar, aqui não tem nada com o alma de ouro, então porque eles não tem direitos, né? Do alma de ouro e por isso as armadoras são totalmente diferentes e essa asas do Aldebaran aqui é muito OP, cara, muito OP. Então vamos lá, continuando aqui, tá aí desembolando ali alguma coisa, um tornado. Ah, viu o Caronte, todo aleatório, aparecendo na cena. Então aqui eles estão, né, no submundo, batendo papo ali com o Acheronte. Não sei se eles foram revividos e estão lá ainda nesse momento aqui, porque a batalha, né, contra o Hags, a Athena e tal, já foi desembolada, né, na história. Que eles têm um novo vilão que eles vão criar, ele vai dar o Kamehameha ali, ó. Pô, ele fez uma invocação, cara, é o que o Kaize quer, né, mais invocadores. Mas beleza, deixa eu dar aquela escapada na luta ali pra ver se tem mais alguma coisa interessante no modo história ou não. Olha, olha esse time como que tá bonito, né, só de divino. Ok, dando aquela escapada ali, vamos ver o que que acontece, acontece aqui, então, galera, dá aquela surra nas invocações, né, que foi uma tarefa muito difícil, né, para os divinos, né, essa cena aqui ficou bem legal, viu. O Acheronte dançando ali e a galera perdendo, tipo, tá falando assim, ah, aqui é infinitos, né, tá comandando as almas. Nossa, se o Acheronte fizesse esses sumos, né, olha só, seria uma outra Barbie de personagem, né, ele tá com as moscas aqui ao sumo do... Ah, daquele cara lá que luta contra o Mano Gold, esqueci o nome dele, as moscas. Pô, a animaçãozinha aqui até que ficou bacana, né, a história tá bem grande aqui do mundo divino, fiquei bem curioso, né, não traduzi nada aqui, mas fiquei bem curioso em ler esse texto quando chegar no global, se não tiver nenhuma tradução errada. Ó, uma nova habilidade aí, ó, que ele não tem no game, essa é a habilidade do Xion, né, Xion Gold. Beleza, passou aqui, esse aí, então, é o que a gente tem, né, nenhuma referência, assim, não um spoiler de novidades que a gente pode dar uma especulada, mas eu gostei aí do modo história dele, que é a loja de troca, né, que nem do global também. É as 12 casas, que aqui é bem melhor, olha a diferença das 12 casas. Aquele evento do novo pavilhão, né, que eu já trouxe o vídeo do novo pavilhão, né, como eu disse pra vocês, vai enchendo aqui, né, nos fragmentos e tal. No vídeo do novo pavilhão, eu vou deixar nos cargos pra quem não viu esse novo pavilhão aqui, tá? Pra quem quiser dar uma conferida, vai tá aí nos cargos também pra vocês darem uma olhada pra quem não viu o vídeo. Então, agora, a gente vai ver o vídeo de apresentação do mundo divino, qualidade melhorzinha, e também vamos tentar ali nas minhas 98 geminhas. Será que vai aparecer? Será que vai aparecer? O do Hazard deu boa, né? Nem sempre foi flop, né, depois de 11 meses, 10 meses flopado, deu uma boa. Cara, essa apresentação do mundo divino também ficou muito legal, essa batalha contra o borboletão. E aí, a teia dele, né, que ele utiliza na sua skill 3 quando o inimigo não usa, coitado, olha a metralhadora ali no borboletão, usa skill passiva, né, aquela teia fica na perna do inimigo. Então, achei bem legal isso. Então, vamos tentar aqui 98 tirinhos, vamos tentar tudo, mesmo quanto de restituição a gente vai ter, 5, cara, 5. Que sorte, né? Ó, além do mundo divino que eu gostaria de ter aqui, é o Yoga Dourado, né? Eu tô cansado de ter que ficar comprando Yoga Dourado. O Kano e o XUMM, que eu compro toda a mão, eles não vêm. É, aproveitando aqui, né, que vocês estão ligados, né, eu gosto de fazer sumas pra ir batendo papo com vocês também. No caso, eu pretendo procurar aqui as gameplays do mundo divino, talvez eu traga ainda hoje, ou trago amanhã pra vocês, as gameplays do mundo divino. E talvez eu trago mais um vídeo do mundo divino, eu testando um novo combo com ele, com o seu buff também, né, que não tive tempo pra testar, porque agora, jogando 3 gacha, tá um pouquinho limitado, né, o meu tempo também. Mas mentira, é porque eu dormi bastante hoje. Tô gravando, inclusive, de noite, né, exatamente meia-noite agora. É a hora, é essa a vida, né, você não é aí um carteira assinada com horário fixo, aí fica dessa vibe, né. Mas eu tô aqui nesse horário, só pra eu acordar, postar o vídeo e voltar a dormir também. Então, beleza, 2 aqui. É, não, mentira, porque eu vou acordar, vou cortar esse cabelo, né, o cabelo tá muito grande, e esse cabelo, que não é tão comercial meu assim, infelizmente, olha quem apareceu, cara, apareceu um asmito, eu não tinha um asmito aqui. Aí, nos próximos vídeos, já vou tá com o cabelinho mais nos trinque, né, é Natal, é Ano Novo, tem que tá mais bonitinho também, né. Pô, asmito, então já começou bem aqui, né, porque eu tenho um personagem já novo, então quando lançaram o CR do asmito em 2024, que a gente já tá naquela expectativa, já vai dar aquela mitada aí também. E eu posso fazer agora o teste do asmito também com... Com o Mu, né. Que aqui eu não tenho alguns personagens novos. Ah, bacana, né, você manda compartilhar aqui e... Depois volta pro jogo, depois sai do negócio, enfim. Então vamos compartilhar aqui de novo pra garantir mais 30 geminhas, né. Ó, 30 diamantes, 30 gemas, seria muito melhor, seria muito melhor. Então vamos lá, mais uma tentativa aqui. Esse aqui, se não me engano, é o meu, né. É se você conseguir um asmito. Ou aqui é de todo mundo. Acho que aqui é de todo mundo, eu não consigo... Não sei desativar aqui, é em algum outro lugar que eles mudaram pra desativar esse negócio. Ah, e apareceu aí, ó, apareceu. Esse aqui é o asmito, depois de algum tempo, aparece aqui o... O meu asmitão. Então vamos, olha só. Ó, o Hada. Eu não tenho um novo, o Hada que sangue divino aqui também, né, falando nisso. Vamos ver se vai dar mais um spoiler. Ó, esse aqui deve ser o Hada, né, então não conta. Cadê, cadê, cadê? Olha, olha, um outro... Poxa, velho, tem um outro virgem. Que tenso. Ó, fragmento até que aqui tá meio zoadinho nos fragmentos, mas tá vindo. Então a gente já vai pra antepenúltima rodada, né, só mais três tentativos aí pra ver se... O nosso muu divino vai aparecer aqui, mas de qualquer forma, eu acho que eu ainda tenho mais uma semana pra testá-lo. Então vamos nos nossos oito últimas. Aqui a gente pega a restituição do oito, pega a restituição lá das diárias também, que é três aqui. Ué, até esqueci. Cadê você, muu? Cadê você, muu? Então vamos pegar a nossa restituição aqui, onde tá a restituição. Beleza, pegamos mais três geminhas aqui. Então vamos pegar mais oito geminhas aqui. No nosso gatinho do chinês, né, você ganhou quantos, né? Ganhou oito gemas. É triste, é triste. Não, nem foi oito, né, deu nove ali. Então essa aí é a última tentativa e vamos ver se o muu vai vingar, igual o toron vingou aí. Na nossa conta do mês passado, hein? Vamos ver, vamos ver. Ih, nem sequer brilhou, né, galera? Infelizmente, nosso Halloween flopado do mês não deu boa desta vez, como 90% do ano aconteceu, né? Mas é isso, galera. Esses aí foram os eventos do muu, as novidades do servidor chinês. Algumas coisas podem ser copiadas aí para o global. Mas comenta aí, como que tá o seu hype aí, seu ânimo para o muu? Gostaria de saber de vocês também, mas a gente vai ter mais informações mesmo se ele vai aparecer nos duéris galácticos. Esse aí é o meu maior hype, então em breve vai ter um vídeo aí no canal. Então vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho